No Memória Paranaense de hoje, vamos conhecer a história de Araucária, uma pequena cidade que se transformou no segundo polo industrial do Paraná. Esta é a cidade de Araucária, que cresceu muito a partir dos anos 1970, com a instalação da refinaria da Petrobras. O município fica a 30 quilômetros de Curitiba, às margens do rio Iguaçu, que atravessa o Paraná. No passado, a região era conhecida como Tindiquera, nome de uma tribo de índios que vivia no local. No século XVII, começaram a aparecer os primeiros moradores descendentes de portugueses. A povoação ficava no caminho de ligação entre Curitiba e a cidade da Lapa. Nesta estrada, na margem do rio Iguaçu, surgiu um pequeno atracadouro de canoas. E as casas foram aparecendo por perto, formando a vila. O que atraía moradores era o corte de pinheiros e embuia para a venda, e o campo para a agricultura. O local era isolado e a vila só tinha 2.500 moradores. No ano de 1876, começaram a chegar os imigrantes. Os poloneses foram os primeiros e mais numerosos. Depois vieram também os alemães, italianos e ucranianos. Foi isso que modificou a região com o desenvolvimento da agricultura. E no ano de 1890, foi criado oficialmente o município de Araucária. Mas o desenvolvimento econômico era lento. Em 1970, quase um século depois do começo da imigração, o município tinha só 17 mil habitantes, e apenas 5.500 deles moravam na cidade. No começo da década de 1970, o governo federal passou a distribuir grandes investimentos entre os estados de pouca industrialização. O objetivo era estimular as economias regionais. Ao Paraná foi destinado o projeto da refinaria da Petrobras, na mesma época em que começava a crise mundial do petróleo. Também nesta década, foi criada a área da cidade industrial de Curitiba, trazendo grandes empresas. Com a construção da refinaria Presidente Getúlio Vargas, a partir de 1973, Araucária começou a atrair trabalhadores de outras regiões. E criou também o Centro Industrial de Araucária, vizinho da cidade industrial de Curitiba. O professor de Economia da Universidade Federal, Francisco de Borja Magalhães, ex-secretário de Planejamento do Paraná, falou desta transformação em uma entrevista no ano de 1998. Eu acho que está havendo um avanço na industrialização, um avanço muito positivo. Agora, acho que não é uma mudança de perfil ainda, pode vir a ser no futuro. É uma continuação, uma continuação, digamos, ampliada, daquilo que começou exatamente nos anos 70, com a vinda para cá da Volvo, com a vinda para cá da New Holland, com a vinda para cá da refinaria da Getúlio Vargas, em Araucária. Quando o Paraná ganha uma... O setor industrial ultrapassa em geração de riqueza o setor agrícola. As grandes agroindústrias se estabelecem, principalmente no polo de Ponta Grossa. E pela primeira vez o Paraná entra na produção de motores, de veículos, de equipamentos agrícolas pesados. A refinaria da Petrobras foi inaugurada em 1977 e hoje é a indústria de maior porte do sul do Brasil, produzindo diesel, gasolina, gás, asfalto e óleo combustível. Com a construção da refinaria da área do centro industrial da cidade e a proximidade de Curitiba, a população de Araucária cresceu rapidamente. A cidade tem agora a segunda maior concentração industrial do Paraná e de 17 mil pessoas, em 1970, Araucária chegou aos 137 mil habitantes. O importante nesta história é a criação de empregos, que depois acabaram sendo multiplicados por outras iniciativas que vieram a seguir, como esse centro industrial lá em Araucária, a cidade industrial de Curitiba, a atração que tivemos nos anos 90 das montadoras. Não há outra forma de criar empregos. Por isso, é algo que acaba mudando positivamente a vida da sociedade. Ainda não há outra forma de criar empregos. Ainda não há outra forma de criar empregos.